Fala, brazucada de plantão! Beleza? Como é que você está? Bom, chega chegando, solta o dedo no like, se inscreve no canal pra ficar muito legal. Corre lá, se inscreve no meu Instagram, arroba, brazucando, lá você vê coisa que você não vê por aqui. Galera, já estamos aqui no estado da Pensilvânia, eu vim aqui com a minha família pra buscar mais um carro no leilão. Dessa vez, um Camaro conversível chonado, lindão, que eu comprei pra um seguidor aqui do canal e amigo lá da loja. Pessoas incríveis! E é óbvio que eu tinha que trazer vocês comigo pra poder ver essa caranga. Já tá! Agora já são 5h43, eu devo chegar lá por volta das 6h50, 7h, por aí. E vamos ver, vamos ver. Chega lá, eu mostro pra vocês tudinho. O que eu queria mostrar pra vocês é o tanto que aqui tem essas montanhas, tá vendo? Dificilmente, lá em New Jersey, você vê essas montanhas assim, ó. Então, queria mostrar pra vocês esse finalzinho de dia, que aqui é muito mais montanhoso do que lá onde eu moro em New Jersey. Olha que imagem linda. Tava falando pra vocês, esse cliente que me comprou esse Camaro, fez a famosa compra casada, né? Ele me pediu, a gente correu atrás de comprar o carro. Ele nem tinha questão do carro ter banco de couro, mas acabou que a gente conseguiu comprar um com banco de couro. Chegando lá, eu vou filmar tudinho pra vocês. Espero que tenha iluminação suficiente pra poder mostrar outros carros pra vocês. Bruto aí, ó. Pensa num bicho bruto. É, filha. Vamos rompendo, vamos rompendo. Olha o bichão aí, galera. Tapetão. Aô, bichão chonado. Lá vai ficando escuro, hein, gente. Daqui a pouco nós estamos lá. Aqui retona. Olha que imagem. Pensa. É bonito ou não é, hein? Olha os pistão. Aô, povo descendo a ladeira. Rapaz, é bonito demais, né? E vocês aqui no canal Brasucano, coladinho comigo, pra onde eu for, vocês estão colados conosco. Vem com o bem. Galera, já cheguei aqui. Acabei demorando muito pra poder chegar, porque eu peguei um acidente na estrada. Estamos aqui de volta no leilão. Tá 15 graus negativos. Um frio de doer. E eu tô passando por aqui com a câmera ligada já pra que vocês possam ver os carros que estão aqui. Muitos carros, né? No leilão. Ai, Jesus. Vocês não têm noção. A mão tá doendo. Olha que escaleide linda. Olha que escaleide máquina, viu? Como eu disse pra vocês nos outros vídeos, ó. Essa aí, ó. É 2021. Tem apenas 8 mil milhas. Olha que carrão. Uma verdadeira mansão sobre rodas. Ah, olha aí. Que carro lindo, gente. Eu nem sei se tem esse carro no Brasil. Deixa aí no comentário aí, galera. Se tem ou não, eu não sei. Mas é realmente uma máquina, viu? Pena que tá de noite hoje aqui. Mas olha pra isso. Que lindona esse carro, viu? Ah. Vamos que vamos. Porque ainda tem que andar muito aqui pra poder achar esse carro. Olha que silverado linda. Vermelhona. Vixe. É Ford novo. Golf. Nossa senhora. Olha a BMW aqui, ó. Deixa eu ver que BMW é essa. Rapaz, essa aqui é a X7, ó. Olha que carro lindão. X7, mano. Aí. Você sabe que eu tenho uma satisfação muito grande de mostrar essas coisas pra vocês? Aí, essa aí é 2019. Com 62 mil milhas. Eu tenho uma satisfação muito grande de trazer esse tipo de conteúdo aqui pra vocês. Pra que as pessoas possam realmente entender de uma vez por todas a qualidade dos veículos nesses leilões que a gente compra aqui nos Estados Unidos. e eu sei que tem gente que vai falar, mas tem leilão assado, tem leilão assim, tem leilão assado, tem leilão de tudo e quanto é jeito. Mas não é, e essa aqui é a M, ó. Mas não é o tipo de leilão que eu gosto de comprar. Eu gosto de comprar produto de qualidade. Olha aí que sensacional. Vou deixar aí pra vocês, quanto que sai um carro desse, essa aí, é uma 2019 BMW X7M. Quanto que sai um carro desse, preço de venda numa loja de carro com essa milha, viu? Sensacional, viu? Gente, é um frio de... do caboclo ficar doido, viu? Tem um Ford Focus aqui, ó. O ST. Pena que tá muito escuro. Vou tentar mostrar pra vocês. Olha aí. Um Ford Focus ST. Os carros aqui é bem... Esse ele tá aberto. Mas é bem simplão também, tá vendo? Eu não sou muito fã de Ford Focus pra falar a verdade com vocês, não. Mas tá aí onde eu tô. Lá pra baixo. Vocês conseguem ter uma dimensão do tamanho disso. Tá vendo bem lá no fundo, ó? Aquilo ali, ó. Desce, ainda tem muito carro lá pra baixo. Eu tô do lado oposto do outro vídeo que eu fiz aqui outro dia. Quando eu vim pegar o Tesla. Muito grande isso aqui, viu? BMzinha chonada. Branquelona, ó. Ó que é o BM linda. Olha que BM linda. 330i. Ó, esse carro não é all-wheel drive, ó. Ela é tração traseira, esse carro aqui, ó. Uma tarro bonita demais aqui também. Deixa eu ver aqui. Aí, ó. Tá tudo escuro pra caramba. Que pena que hoje tá escuro. Essa aí é 2020. 68 mil milhas. Esse carro é muito, muito rodado pro ano dele, ó. Carro extremamente rodado. Mercedinha filé aqui também, ó. Isso é uma S550. Olha aí, cinza. Conversível. Ó a frente desse carro. Que carro topíssimo. O carro aqui é 2017. 28 mil mil. Vocês vêem que aquela BM lá tá rodada. Ela é 2020 com 68. E essa aqui é 2017 com 28. Ó, vamos ver se vai acender. Pensa numa máquina, galera. Olha pra isso. Olha esse carro. Onde é que tá a chave? Tá aqui, ó. Olha esse carro, galera. Olha que carro. Olha pra isso. Nossa. Linda demais, né? Nave no último. Vou deixar pra vocês aí quanto que custa uma nave dessas, beleza? Essa aqui é uma S550 e essa aqui é também uma AMG. Eu já filmei do lado de lá tudo pra vocês aquela hora e olha o tanto que isso aqui ainda é grande pra cá. Olha. É tipo... gigante. É sumir de vício isso aqui, gente. Sido aqui no leilão. Um frio da gota. Aí encontrei um cara aqui chamado Cleito. Cleito, vem cá, pelo amor de Jesus. Que rei. Esse menino aqui me ajudou. Não, vem pra cá pros outros ver sua cara. Pelo amor de Deus. Pensa no anjo. Que carro do céu. Esse menino me salvou aqui. Aí ele me ajudou. Aí eu ajudei ele aqui. Ele me emprestou o jump dele. Nossa, tava aqui. Ele veio pegar... Um dos carros que ele pegou foi esse Audi aí. Um A7. Um A7. Ele trabalha com a minicegonha, né, Cleito? Minicegonha. É. Isso mesmo. Lá de Pibori, Massachusetts. É. Ó, Pibori. Lá de Pibori. Já fui trabalhar muito lá, velho. Já trabalhou lá? É, fazia fotografia lá. Aí, galera, ele me trouxe, ó. Achei aqui o bichão, ó. Mas tá escuro pra caramba. Eu vou tirar ele aqui. Daqui a pouco eu mostro pra vocês lá fora. Aí, ó. Será que tem mais vermelho que esse? Tem não, né? Já vou. De uma vez, ó. Brazucando. Brazucando. Aí, o primeiro aí, ó. Aí, esse aí, o Instagram. Show. Agora vai lá no... No YouTube. Rapaz, eu tenho YouTube. Aí, ó. Aí já vai. Põe brazucando aí. Que aí você vai me achar aí. Nosso vídeo vai tá lá. Brazucando. Aí, o primeiro aí. Tá aí, ó. Pronto. Primeiro lá em cima. Aqui, ó. Não esqueça. Pum. Já é, hein? Tamo junto. Valeu, bicho. Obrigado, hein? Um abraço pra todo mundo lá de Píbora e lá, viu? Tamo junto. Vai com Deus, fi. Aí, galera, ó. Olha o bichão aí. Ó. Bora, menino. Obrigado, viu? Tá aí o carro. Pensa num carro. Que deu trabalho pra achar. Eu nem gravei muito aqui dentro. Porque, galera, tá muito frio. Olha o barulhão dele. Mas vou rompendo. Eu vou levando vocês comigo aí, ó. Nossa Senhora. Rapaz. É Deus mesmo, viu? Trouxe esse cara aqui pra me ajudar, viu? Vamos que vai. Vamos aqui pra uma área mais aberta, pra que vocês possam ver em primeira mão esse Camaro. Ele é do modelo RS, completo. Ele é seis cilindros, câmbio automático. Muito lindo ele mesmo. Esse carro foi comprado sobre encomenda. E o cliente vai ver ele amanhã. Esse carro tá muito lindo mesmo. Mostrar pra vocês agora de noite é muito difícil. Porque... Tá escuro. As condições de iluminação aqui não são das melhores. Mas amanhã eu vou mostrar pra vocês com mais carinho. Beleza? Eu vou embora. Tem esse... Olha que lindo. Esse... Esse carro tá todo mexido, ó. Esse Ford Focus aqui, ó. Esse é o RS. Eu não gosto muito não, mas esse carro anda pra caramba. É o modelo deles já... Que já vem de fábrica todo mexido, né? E esse aí me parece que foi mais mexido ainda. Olha aí como é que ele tá. Lindão. Vamos ver se tem aqui o ano dele. Pra eu poder dar a base de preço pra vocês. Esse aí é 2018, ó. Tem 54 mil milhas. Vamos ver aqui se tá aberto. Ó, tá aberto. Câmbio manual, né? Vamos ver aqui. Mostrar pra vocês aqui, ó. Aí o motor desse carro. Vendo? Mas... Vou deixar aí pra vocês quanto que custa um carro desse, mais ou menos. E vamos embora aqui no nosso. Liguei a luz aqui agora. Mas vamos romper. Tá aí o carro. Cheguei aqui pra poder pegar um café. Minha mãe tá ali com o carro ligado. O daqui tá desligado. Tá sujo. Mas aí já deu pra vocês terem uma primeira impressão. Dessa máquina. Vamos descendo agora. Tamo aqui no... No Uaua. Lindo, 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 lindo. Vamos descendo, batendo um papo. E vai ter vídeo bacana pra vocês. Pensa num... Cafézinho gostoso. Cafézinho não. Chocolate. Que compra. Que compra. Meu cliente tá simplesmente doido pelo carro. Casal sensacional. Que eu... Que eu pude ajudar a realizar esse sonho. Era o sonho deles ter um Camaro desse. Quando eles me procuraram, a princípio nós iríamos comprar um Camaro com banco de pano, mais simples. Não ia ser completão como esse. E acabou. Depois de vários Camaros, a gente conseguiu achar esse RS LT2 completinho. Com setenta e poucas mil milhas. Um carro sensacional. Que a gente acabou fechando o negócio. Eu tô assim, muito feliz. Porque são pessoas especiais. Aliás, cada cliente que chega lá na loja, né? São especiais. Todos os clientes são especiais. Eles passam a fazer parte do meu ciclo de amizades. A gente começa a ter um contato maior. E é sensacional você ser o elo final na realização de um sonho. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo em poder, mais uma vez, ter ajudado mais uma família, né? Mais um casal na conquista desse sonho. Tá falta ainda uma hora e tal pra chegar em casa. O barulho desse carro é alto demais da conta. O escapamento que tá nele não é original. Eu vou ver se eu abro um pouco o vidro aqui. Tô uma acelerada pra vocês verem. A minha mãe tá lá atrás. Ela já falou comigo. Rapaz, acabou que foi daqui pra Flórido num carro desse. Chega lá surdo. Mas é o propósito, né? É um carro esportivo. E geralmente quem compra um carro esportivo como esse, né? Provavelmente vai querer fazer o carro ficar com barulho. Aqui tem um sinal aqui no meio da pista. E aqui eu vou dar uma acelerada. Ele é seis cilindros, tá? Mas ele tá com um barulhão danado. Eu não vou na hora que abrir o sinal da arrancada, não. Eu vou deixar... Eu vou acelerar normal. Ó. Vocês viram aí? Vocês veem o que é o leilão daqui, né? Eu comprei o carro. Tô vindo, dirigindo ele. São quase três horas de chão. Eu tirei o carro de dentro do leilão, como vocês viram. Botei a minha placa e tô dirigindo. É sensacional. É produto de qualidade. É produto que tem garantia do leilão. Entendeu? Eu tava falando com vocês antes. Existem leilões de carros batidos. Existem leilões de carros que tem sinistro. Mas não são os tipos de leilões que eu gosto de mexer. Eu gosto de comprar, já sair com o bicho andando e já entregar pro cliente. Fazer a manutenção. Que eu vou fazer a manutenção no carro. Vai checar óleo, vai checar os fluidos, vai checar freio, vai checar pneu, vai checar tudo. Antes de entregar pro cliente. Entendeu? Então assim, é sensacional. É sem sombra de dúvidas. Muito, muito, mas muito bacana. Vou deixando vocês daí. Vou ficando daqui acelerando esse bicho. Solta o dedo no like e se inscreve no canal pra ficar muito legal. Tchau! 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 Tchau, tchau.